Neste vídeo iremos apresentar o sistema de inequações do primeiro grau. Alô pessoal, aqui quem está falando é o professor Fernando Grins do canal matemático.com e conforme anunciado, então, vamos resolver um sistema de inequações de primeiro grau. Aqui primeiro grau porque está na 1, aqui em cima o expoente do x é 1 e na equação por causa desses sinaizinhos aqui de maior igual menor. Dei uma olhadinha nos vídeos que eu deixei nos cartões de sinais de maior e menor para entender bem isso aqui. Tem que entender bem esse sinal para a gente seguir adiante. Bom, eu vou, em resumo, achar um valor de x que serve tanto para a de cima quanto para a de baixo. Para nós achar quais os valores de x que contemplam a inequação de cima e a de baixo, eu vou resolver uma de cada vez. Inicialmente, eu vou destacar essa de cima aqui, do ladinho, e vou resolvê-la. Depois, eu vou destacar de baixo e também irei resolvê-la. Então, vamos começar pela de cima. Já destaquei aqui, então, a de cima. Deixa eu colocar mais para cá. Eu vou chamar esta inequação aqui, eu vou batizá-la de 1, tá, pessoal? Depois, eu vou batizar a outra de 2. Então, vamos deixar aqui a inequação 1 resolvendo. Vou resolver do jeito mais fácil, não vou complicar muito. Vou passar esse menos 1 para o outro lado. 2x maior, igual a 5, mais 1. 5 mais 1 é 6, ficará 2x maior, igual a 6. Finalmente, eu vou passar agora esse 2 que está multiplicando e dividindo. x maior, igual a 6, sobre 2. E x maior, igual a 3. Aí está o resultado final, então. Interessante para nós colocar esse resultado em cima de uma reta. É muito providencial. Então, aqui, x é maior ou igual a 3. O 3 também participa, ele entra por causa do igual. E, para isso, a gente vai botar em cima de uma reta com um pontinho preto. Um pontinho fechado, cheio. E aí, eu estou dizendo que o 3 está incluído também nesse intervalo. Deem uma olhadinha nos intervalos que eu deixo nos cartões para vocês, pessoal. Então, botando e falando o que nós temos aqui. x maior, igual a 3. Quer dizer, do 3 para cima. Então, aí está. Feito isso, iremos agora buscar, estudar, a segunda equação. Porque esta aqui eu chamei de equação 1. Então, a equação 2, agora, seria 2. Vou colocar aqui para vocês. Seria esta de baixo aqui. Então, conforme eu coloquei aqui, eu tenho duas. A de cima já foi feita. Agora, vamos ver o estudo desta de baixo. Quais os valores de x para o qual isto aqui é menor que zero? Inicialmente, para resolver, eu passo este 3 para o outro lado. Menos x menor que 3. E aí, passei para o outro lado. O menos ficou mais. Este menos aqui eu tenho que fazer sumir. E isso eu faço multiplicando por menos 1 aqui. Menos com menos. Regra dos sinais, pessoal. Dei uma olhadinha no vídeo de regra dos sinais. Menos com menos dá mais. Sinais iguais dá mais. Menos vezes o sinal aqui, pessoal. O que acontece quando eu multiplico por menos 1? Aí, fica invertido. Então, a multiplicação de menos 1 inverte o biquinho aqui, pessoal. E menos com mais, não tem nada que é mais. Sinais diferentes dá menos 3. Aí está, então, o resultado. Agora, colocando igualmente em cima de uma reta, eu terei o quê? Terei que... Menos 3 está aqui. Reparem bem que, neste caso, não tem igual. Por isso, a bolinha é aberta. Não é fechada, que nem no outro caso. Porque o menos 3 não participa. Mas o que vem depois, sim. Então, aí está, pessoal. Novamente, até mais infinito. Os dois intervalos em forma de reta. Ok. O que eu vou fazer agora? Agora que eu tenho estes dois intervalos, eu tenho que ver quais são os valores que servem para os dois. E aí, como se faz isso? Coloca-se um em cima do outro. E compara. Já passei a limpa aqui do 3 para cima. E o menos 3, se eu não me engano, vem antes do 3. Porque é menos 3. Então, vem aqui. Vamos colocar em qualquer lugar aqui, desde que esteja antes. Menos 3 até mais infinito. Aí está, pessoal, então, o resultado. Agora, fazendo a intersecção, aquele pedacinho que participa dos dois ao mesmo tempo, é daqui para cima, é o pedaço que os dois contêm. Então, a intersecção, porque este aqui é o 1. Vamos colocar aqui. Este aqui é o 2. Agora, eu estou querendo saber da intersecção, vamos colocar assim, de 1, intersecção com 2. O que eles têm em comum. E o que eles têm em comum é do 3 para cima. Então, vamos reproduzir só a parte que é comum do 3, inclusive o 3. O 3 também participa, porque o 3 está aqui e está aqui também. Do 3 até mais infinito. Aí está, então, pessoal, o resultado da intersecção. Este pedacinho aqui, ele não está no de cima, por isso que ele não participa. Só aquilo que está nos dois. Posso colocar também, de um jeito mais habitual, que x é maior e até mesmo igual a 3. Sim, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o x, o valor do x, é um número que é real e é maior ou até mesmo igual a 3. Ele pode ser 3. Então, colocando daquele outro jeito, a solução, informa, né, desse intervalo aqui, x pertence aos reais, qualquer número real, tal que a gente copia isso aqui, x é maior ou igual a 3 e fecha. Aí está o resultado final, então. Muito bem colocado. x é o número real que é, ao mesmo tempo, maior ou igual a 3. Também posso colocar como intervalo, também é uma forma de representar. Então, a solução pode ser, começa no 3, no 3, e sobe até mais infinito para sempre. Infinito nunca se fecha. Duas maneiras diferentes de dar resposta. Deem uma olhadinha nos vídeos de intervalo, pessoal, para entender bem essa parte. Então, tá, esse exercício é isso. Vamos passar para o próximo. Bom, então, vamos resolver essa inequação do primeiro grau. A diferença é que, nesse caso, a inequação tem essas frações aqui que assustam muito, pessoal. Mas eu garanto que não precisa se assustar. São situações inofensivas. Para a gente poder se comunicar melhor, eu vou chamar isso aqui de 1. Então, inequação chamada de 1 e a outra eu vou chamar de inequação 2. Então, aí está. Eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar essas frações da equação 1 e depois eu vou eliminar essa fração da equação 2. E aí eu fico com uma situação similar àquela anterior que a gente já viu. Já coloquei aqui embaixo para vocês a equação. O mínimo múltimo comum entre 5 e 3 eu tenho que tirar. Dei uma olhadinha nos vídeos de mínimo múltiplo comum, pessoal, que eu deixo nos cartões. É importante. Mas, no nosso caso aqui, nós podemos fazer rapidinho, se vocês não se lembram. Inicialmente, a gente coloca o 3 e o 5 e começa a dividir pelos menores números primos. Números primos, aqui o menor número primo é 3. Também dei uma olhadinha nos vídeos de números primos. 3 dividido por 3 dá 1. E 5 repete, porque não é possível dividir por 3. E depois, o outro número primo, que o 3 já foi, após o 3 vem o 5. E aí dá 1 e dá 1. Fechou. Então, o mínimo múltiplo comum é 3 vezes 5, 15. Aí está o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Após feito isso, eu coloco aqui embaixo, né? 15, que é o mínimo múltiplo comum. Já coloquei embaixo todos. Agora, o 3 vai ser substituído pelo 15. O 5 também vai ser substituído pelo 15. E aqui embaixo, quando não tem nada, é 1 que vai ser substituído pelo 15. Todos os denominadores vão ser substituídos por 15. E aí, o que a gente faz, então? Já vimos, né? Em vídeos passados, que a gente primeiro divide. Divide o 15 pelo 3. E o resultado eu multiplico pelo de cima. E desta forma, vou transformar isso aqui em algo equivalente. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes x é 5x. Novamente, 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes o de cima fica multiplicando o de cima, que eu não vou efetuar a multiplicação. Vou deixar indicado. 15 dividido por 1 dá 15, vezes 2 dá 30. Uma vez que todos os de baixo são iguais, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar todos eles. Perfeito. E aí, então, eu vou copiar agora a parte de cima. 5x menos 3x menos 2, menor que 30. Resolvendo com distributiva, que eu posso aplicar aqui, este vezes este e este vezes este. Então, fazendo isso, vai ficar 5x. É só copiar. Menos 3 vezes mais dá menos 3x. Sinais diferentes dá mais. Menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6. Menor que 30. Então, neste caso, agora, 5 menos 3, também é mais 5 menos 3. Subtrai e dá o sinal do maior, 2x apenas. Menor que este mais, 6 passa para o outro lado, vai dar 30 menos 6 quando ele passa para o outro lado. 30 menos 6, copiando 2x, vai dar 24. 24, perfeito. Passa dividindo, x menor que 24, dividido por 2. 24 dividido por 2, na minha conta, dá 12. x menor que 12. Ok, pessoal. Desta forma, resolvemos a inequação número 1. Claro que eu tenho preferência de botar na forma de intervalo. Isso é interessante, porque depois eu vou ter que fazer uma intersecção. Então, menor que 12, quer dizer que o 12 está aqui. Isso é o que me interessa, tá, pessoal? E antes do 12, x menor que 12 vem antes do 12. Aqui, essa parte aqui, então. Então, achamos já a solução da primeira. Vamos agora achar a solução da segunda, que está aqui também. Então, aqui está a segunda. A primeira já está encerrada. Deixa eu colocar aqui para nós. Eu vou copiar essa segunda aqui e vou resolver a segunda. Bom, já fiz a cópia aqui, né, do que me interessa. A segunda inequação é mais simples, pessoal. Esse número 4 que está aqui, ó, que está dividindo, passa para lá multiplicando e vai dar 3x menos 6. Esta é a forma mais simples, maior que 4 vezes 0. 4 vezes 0 é 0 e aqui eu posso fazer distributiva, colocando 3x e 3 vezes 6 dá menos 18, porque mais vezes menos dá menos, tá? E 4 vezes 0 dá 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Podemos continuar isolando 3x maior. Este menos 18 passa para o outro lado como mais 18. E aí, x maior que 18, está multiplicando, passa dividindo, 3x maior que 6. Aí está, então, né, o outro resultado. Agora a gente vai passar para a forma de intervalo e vai dar uma resposta muito interessante. Aqui, no caso, ó, é 6 para cima, maior que 6. Aí está, então, o resultado desta aqui. Coloquei em forma de intervalo. Aqui, ó, pessoal, não é fechada a bolinha, é aberta porque não tem igual. Da mesma forma, este aqui é aberta porque não tem igual. Agora vamos fazer a intersecção do 1 e do 2. Só me interessa estes intervalos aqui. Bom, para fazer isso, eu vou passar um pouquinho para cima aqui. E vamos escrever, então, os dois intervalos, um em cima do outro. Então, aqui, de 12 para baixo, eu vou colocar aqui 12 para baixo. Antes do 12, só que o 12 não entra. E o outro do 6 para cima. Tem que saber que a posição do 6 é antes do 12, pessoal. Não queiram botar o 6 lá de cá. Tem que botar lá de cá. Não interessa aonde, desde que seja antes, 6 para cima. Aí está, pessoal. Então, agora que eu tenho os dois intervalos, eu tenho que ver a parte que é comum aos dois. A parte que é comum aos dois é essa aqui, ó. Que não se esqueçam que este aqui, ó, é o 1. A inequação 1, inequação 2. E o que nós vamos fazer é 1, intersecção 2. É isso que nós vamos fazer, a intersecção deles. Fazer em vermelho aqui a intersecção, né? Ela começa em 6, mas o 6 não participa. E vai até 12. Tudo que tiver entre esse intervalo aqui, ó, faz parte, né, do nosso resultado, da nossa solução. Então, colocando aqui no meio, eu posso colocar até, ó, que o x está aqui dentro. Aqui dentro. Então, ele é maior que 6, porque ele não é igual. E ele é menor que 12. Aí está, então, representado. E aí, botando daquele jeito que a gente está acostumado, a solução vai ser x, todo x que pertence aos reais, tal que x é maior que 6 e menor que 12. Aí está representado, né, pessoal? Podemos também botar a solução daquele outro jeito, que eu também já ensinei, que começa em 6, não entra o 6. E vai até 12, não entra o 12. Existem autores, posso colocar, de 6 a 12, excluindo as pontas. Tem autores que preferem escrever assim, ó, excluindo o 6 e excluindo o 12. É outra maneira de representar. Então, aí está, qualquer um deles está certo, pessoal. O professor de vocês vai aceitar qualquer uma dessas respostas. Então, pessoal, com esse exercício eu encerro esse vídeo. Lembrando que toda semana eu estou publicando novos vídeos no meu canal. Portanto, inscreva-se para ficar bem informado. Se você gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique com seu professor. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí